É verdade que você vai receber o PIS em dobro? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Milhares de pessoas estão aí na expectativa de receber o PIS em dobro, ou seja, receber R$ 2.424. Será que é o seu caso? Você vai ser contemplado? Você tem direito? Vamos entender. Primeiro é o seguinte, nós estamos falando em 2022, referente ao pagamento do ano-calendário de 2020. Se você atende aqueles requisitos que é estar cadastrado há pelo menos 5 anos lá na base do PIS ou do PASEP, trabalhou pelo menos 30 dias no ano de 2020, não recebeu mais do que R$ 2.090, e você tem as informações atualizadas na base da RAIS, você tem a possibilidade de receber o PIS. Para aquelas pessoas que não receberam o ano-calendário de 2019, agora será aberto a possibilidade de receber. Portanto, se você vai receber 2020 e também o ano-calendário de 2019, você tem a possibilidade de receber o PIS em dobro. São essas pessoas que receberão o PIS em dobro. Só para a gente ter uma ideia, são mais de 330 mil pessoas que deixaram de receber esse valor. É um volume considerável, uma quantidade considerável de pessoas que esqueceram, que se confundiram, que acabaram não sendo informados, que houve algum erro da Caixa Econômica Federal, houve algum erro do Banco do Brasil e acabaram não recebendo esse valor. Mas agora tem a possibilidade de receber o PIS em dobro, ou seja, receber R$ 2.424. Eu espero que seja o seu caso. Mas se você quer ajudar mais pessoas para poder levar essa informação e elas receberem o PIS em dobro, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar esse conteúdo com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Você também não pode esquecer de deixar aqui um comentário. Se você achou que esse conteúdo foi útil para você, deixe um comentário. Foi útil. Desta forma, nós também alcançaremos mais pessoas. Agora chegou o momento de você dar aquele gostei aqui no vídeo. Não esqueça, e vou reforçar, de se inscrever no canal e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.